Olá, André! Ô, Rony! Como é que você tá, meu cara? Tá tudo bem? Bom demais, hein? Como é que tá as coisas? Tudo tranquilo? Excelente! E você? Buscando um pouco mais de conhecimento aí? Tô aqui, rapaz! Eu estive em Portugal, tô fazendo uma pesquisa aqui do um vinho português que eu tomei ontem. Ah, que bacana, cara! Muito bom! Uai, que surpresa tão agradável essa! Ô, André, passando aqui na minha terrinha, essa barbacena que eu amo tanto e o Túlio Chefe é um lugar que não pode deixar de vir, né? Resolvi vir te fazer uma visita aí também. Uai, que maravilha! Bateu um par, botar a conversa em dia. Será que você trouxe um macesto e alguns ingredientes aí? O que você andou olhando aí? Então, você já viu cozinheiro andar sem um negocinho no porta-mala? Não pode, não pode. Andei mexendo em umas coisas lá, peguei umas verdurinhas lá, uma carninha de porco, falei assim, deixa eu dar uma ida ali no André, vamos fazer uma brincadeira lá no Túlio e lá. Tá bonita a sua hortaliça, senhor. Não tá, cara? O que que temos aí dentro? Acabamos de colher ali, carvalho. Isso aqui é uma azedinha, cara. Uma azedinha que hoje a gente chama de punk, mas os avós já comiam isso aí há anos, né? É uma verdurinha bem bacana, que cai bem numa saladinha, num refogado, fica excelente. Nosso fubá branco, esse aqui você conhece demais, né? Conheço. Esse é da terrinha, né? Esse é nosso, né, cara? A barbacena é bem característica esse fubá, é um milho de origem, né? Do milho branco, origem italiana. Aquilo, hein? O barzinho branco, não pode faltar. Carninha de porco, né? Bem suína aqui pra nós dar uma... Da nossa terrinha também, né? É, a carne de porco é muito nosso dia a dia, né? Com a mesa... Tem mineira, né? Não é? Mas na hortinha também nós temos aqui, ó, uma cebola alho. Os antigos que usavam isso aqui chamavam de cebola alho, cara. Deixa eu ver. É, é o nirá, na verdade, mas é uma cebola de cheiro. Isso pra mim é novidade. Com aroma de alho, com sabor de alho. Isso aqui fica muito bom, combina demais com a carne de porco. Imagina esse fubazinho mole aqui no anguzinho bem molinho, uma espécie de uma polenta com um queijinho envelhecido 90 dias, olha isso. Rapaz! Queijo canastra, queijo cru envelhecido 90 dias. Tá cheiroso, hein? Isso vai ficar muito bom, hein? É, nós temos na terra do queijo, né? Minas tem, né, além dos terroazes, né, que nós temos na nossa serra, na nossa região aí, nós temos produções de leite maravilhosa que nos proporcionam ter um queijo extraordinário como esses aí. Pra variar, tem uns cogumelos aí também, aqui de Antônio Carlos. Que maravilha, hein? Isso aí, eu acho que vai dar um toque diferente na nossa, nessa carninha nossa aí. Rapaz, eu vou escolher um vinho bom, um vinho até português. Porque eu acho que vai combinar, vai harmonizar bem com o prato que você vai fazer. Vamos lá pra cozinha? Olha, meu querido. Aliás, pra cozinha não, vamos pro fogão. Vamos pro fogão, que é o melhor lugar que tá tendo, ainda mais com um friozinho gostoso que Barbacena tem, né, não? Então. Rony, nós tivemos tantas pessoas maravilhosas que passaram por aqui. Por que que a gente não traz essas pessoas aqui como convidados? E vamos ver o que que esse pessoal tá aprontando e o que que eles aprenderam pra mostrar pra gente? André, eu acho que a gente pode... É uma proposta maravilhosa, cara. A gente pode pensar num trabalho que o Túlio tá de portas abertas pra gente ver o que que esse pessoal tá aprontando e o que que eles podem ensinar pra gente, pro nosso público. Contar um pouco da história deles também, o que que a gastronomia proporcionou pra cada um deles. Esse pessoal tinha que tá aqui nesse fogão com a gente, batendo um papo gostoso, pô. Então é, por que não convidá-lo? Vamos convidar!